Hoje, eu vou contar uma história. Na realidade, são duas histórias que se misturam. Quando nascer, você tinha 30 e foi amor à primeira vista. Toda a atenção e carinho nos proporcionaram momentos de pura alegria. Mas também encaramos desafios, sempre superados, com um apoiando o outro. O tempo passou e no mesmo ano em que você completa 70, eu comemoro 40. Parabéns, Maringá. Uma homenagem da rede que carrega com orgulho o nome Cidade Canção.